E aí pessoal, mais um vídeo aqui rapidinho né, finalzinho de tarde, essa é segunda-feira aí, vai ser uns sete, chega alguma coisa, agora começando primavera, já caminhando pro verão, a gente já tem mais tarde aqui né, e é muito bonito né, pra você ver. Pra ver como que olhar né, o Fez de Mal tá aqui, puxando, falando assim, pra ver como que a gente fala, e eu já te falei, eu tô de falação do vídeo, pra você deixar o like, se inscrever, o sininho, aquela baboseira toda aí, tá? Então em celebration, aqui, onde cá a gente tem todas as casinhas do celebration, os prédios né, a gente tá aproveitando aí pra caminhar, e o rolô no Brasil, que você dá lá, que eu vou ver. Todo mundo aqui tem aqui as bandeirinhas né, as bandeirinhas da América, essas casas tem, um monte aqui, todas elas tem, patriotismo aqui, ele é real né, verdadeiro, todo mundo, realmente dá muito valor, a bandeira, o civismo aqui, ó, ufa! Sol, só um repetimento, só pra dar um update pra você, do clima, do tempo, da temperatura, e você se inscrever no canal aí, tá? Um abraço pra você, eu tô no nosso próximo vídeo aqui em Orlando, na Flórida.